...conosco, com carinho também que a gente se despede nessa primeira etapa do Luiz Cláudio Gama que acolhe novamente, recebe, já está conosco cinco meses, mas agora assumindo a presidência o nosso amigo Dario Bailar, vamos ouvir as palavras dele aqui para toda a comunidade aqui da Concercafo, os amigos, secretários e também nossos diretores, nossos funcionários Prefeito Adriano, prazer ter o senhor conosco aqui nessa manhã o grupo Concercafo, aqui a família Concercafo abraça e agradece o empenho que o governo tem tido nesses dias nesse momento difícil, nesse momento de transição, mas a equipe está aqui, temos funcionários, coletores servidores de todas as suas categorias e com um imenso prazer, essa turma veste a camisa e está aqui à disposição do governo Adriano Moreno, as palavras Bom dia a todos, é com imenso prazer que eu estou aqui na Concercafo junto das pessoas, vamos dizer, mais importante desse município as pessoas que cuidam da nossa cidade, cuidam da limpeza, da organização mas esse dia tem um simbolismo muito importante quando nós entramos na prefeitura, há 130 dias, 132 dias precisamente nós viemos com o intuito de quebrar o paradigma que paradigma era esse? Cabo Frio, durante muitos anos, foi dividido em grupos grupo de fulano, grupo de cigano e as pessoas muitas vezes não eram valorizadas pelo seu trabalho não eram valorizadas pela sua competência elas participavam de um grupo e aquele grupo assumia o poder, assumia a prefeitura e esse trocava todo mundo isso nunca fez parte da minha filosofia de vida nem do meu modo de pensar eu sempre acreditei nas pessoas e que elas poderiam produzir poderiam trabalhar juntas pra que a gente tivesse uma cidade melhor fui muito cobrado por pessoas que caminharam comigo pra que eu fizesse o mesmo modelo que já vinha nos governos passados o modelo que se mostrou falido um modelo que não valorizava o ser humano valorizava o interesse próprio dos governantes quando entrei na prefeitura me dirigi a Luiz Cláudio que aqui está e muitos talvez não saibam Luiz Cláudio é meu amigo de infância nascemos na Vila Nova fomos criados ali eu saí ele saiu pra estudar eu saí pra estudar e o tempo passou e nos uniu num momento tão difícil chamei Luiz Cláudio e falei com ele Luiz Cláudio eu gostaria que você continuasse na intervenção fazendo um trabalho tão difícil que você encontrou na Concercav ele falou poxa Adriano eu falei sim, você porque poucos homens teriam a coragem que você teve de encontrar uma autarquia que vinha sendo desmoralizada há muitos anos e com isso desmoralizando os funcionários dessa autarquia que pagavam por uma coisa que não cometiam uma autarquia que chegou ao cúmulo de virar o símbolo do descaso de dinheiro público desse município uma autarquia que culminou com a investigação da Polícia Federal uma autarquia em que a população de Cabo Frio via sempre com os olhos de desconfiança uma autarquia que passava para a população e aí ficou rotulada como se tivesse um ralo pra poder escoar o recurso público os funcionários dessa autarquia pagavam esse preço pois quem estava lá fora não sabia o que acontecia aqui e achava que todo mundo participava dessa situação tão triste e o Luiz Cláudio ao assumir a intervenção dessa autarquia ele mostrou pra população cabofriense pro cidadão cabofriense que quando se quer se faz pegou uma autarquia desmoralizada e hoje ao fim da o período de intervenção nós fazemos uma passagem aqui simbólica de uma autarquia que ele encontrou em péssimas condições financeiras administrativas e ele com a sua equipe conseguiu resgatar o bem mais precioso que foi a credibilidade pra essa autarquia hoje a Concercaf é um exemplo de quando a gente quer a gente faz uma grande transformação e a maior transformação é quando a população de cabofriense volta a acreditar na Concercaf volta a acreditar no potencial funcionário da Concercaf a Concercaf hoje exerce um trabalho enxuto sem despesas altas fazendo aquilo pra que ela foi criada cuidar da limpeza do nosso município nós conseguimos nesses 130 dias retirar uma função que não era dessa autarquia a função de realizar eventos e que muito foi criticado pela população cabofriense então hoje quando o Luiz Cláudio passa a autarquia ele me passa uma autarquia enxuta uma autarquia funcionando operacionalmente bem daria que agora assume a autarquia ficou desde o primeiro dia do governo Adriano ao lado do Luiz Cláudio e o Luiz Cláudio não se furtou em nenhum momento a passar as informações necessárias passar com muito carinho e respeito pra aqueles que aqui chegavam o funcionamento dessa autarquia o respeito que nós teremos que ter e manter para com o funcionário que aqui trabalha que muitas vezes trabalha em condições difíceis à noite na coleta de lixo limpando a nossa cidade em dias de chuva que se dão estão se voando todos os dias esse respeito é um compromisso nosso de manter hoje não se finda não é o final de uma de um tempo é o começo de uma nova era que foi plantada com a intervenção feita pelo Luiz Cláudio então nós estamos aqui numa nova era mas que ele plantou e que nós vamos seguir esses passos o Darío que aqui está conheceu o Luiz Cláudio há pouco tempo passou a admirá-lo e se transformá-lo em amigos eu já o conhecia desde criança sabia do seu compromisso e da sua integridade e da sua família que foi vizinha da minha família muitos e muitos anos então Luiz eu quero diante de todos os funcionários da Concercaf parabenizar cada um de vocês e agradecer do fundo do meu coração a cada funcionário da Concercaf por tudo que vocês fizeram para que essa autarquia se reerguesse das cinzas eu que muitas vezes achava que a Concercaf deveria ser extinta hoje prego para que ela seja cada vez mais fortalecida quanto a transparência que a honestidade e isso é graças a cada funcionário desse dia o Luiz Cláudio pode ser sido incentivador mas veio de cada um de vocês então hoje nós fazemos aqui uma transição linear uma transição transparente e uma transição sem rusgas o que é muito difícil no serviço público quando você faz uma transição no serviço público você encontra muitos obstáculos muitos ressentimentos e aqui o que ocorre aqui hoje é mais uma vez a quebra de um tabu a gente faz uma transição entre amigos entre pessoas do bem que não a gente faz uma transição